Olá! Seja bem-vindo ao canal Sem Limites Artes. Aqui tem muitos vídeos e eu estou agora vendendo café em barras. Inscreva-se! O que está esperando? Meu Deus! Um tanto de vídeo! Clique ali e vá para o vídeo. Vamos trabalhar! Alguém pediu hambúrguer de Siri? Eu vendo chocolate, café em barras. Eu sou Multiskill. Eu sou Bob Esponja. Estou no canal Sem Limites. Inscreva-se no canal. Vocês não se inscreveram ainda. Clique ali embaixo e inscreva-se. O canal é lindo. Eu darei hambúrguer de Siri de graça. Lula Molusco! Há Bob Esponja! Há Bob Esponja! Para de incomodar! Ei, o Lula Molusco está brabo hoje! Ei Bob Esponja! Eu quero hambúrguer de Siri! Patrick! O que? Oi! Oi Bob Esponja! Patrick! 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 Patrick, esse é seu nome! Oi, mesmo! Há Bob Esponja! Há Bob Esponja! Cadê minha clarineta? Ih, o Lula Molusco descobriu que eu usei a clarineta dele para limpar a minha privada! TAAAAA! TAAAAA!